Tchau, não era isso que eu queria começar a gravar, mas eu tô vendo uma coisa aqui que não tem como né, mano Que parada é essa, tio? Tão uns caras dançando ali, mano Que isso, velho O Atahel, ó Que isso, mano A cara da doido que a gente vê, mano, os caras dançando sem música, tá ligado? Ah não, tem música sim, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver o musicão, ó Cadê o musicão? Cadê o musicão? Ó, caralho, velho Tá, porra Rapaz, o musicão doido ali, hein Caralho Deixa eu parar aqui, mano Calma aí que eu tenho que fazer uma parada Eu tava, ô, caralho, nem sei o que não Eu tô querendo fazer um evento aqui, guys Valendo a BMW, tá ligado? Aí eu tô querendo organizar aqui primeiro Olha só um vermelho Bele carro aí, mano Belo carro aí Que porra é essa, velho Esses caras, né Bora, bora, carreta, furacão Vai lá, vai lá Cadê a música? Que isso, mano Vai dar ruim não se a gente subir esse carro aí, velho Não, 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 não Vai dar ruim não, capê Eita porra Meu Deus do céu Que música é essa, velho Isso aí não vai dar ruim não pra filista não, mano Tá, tô tentando falar com o cara ali Do nada que caiu um musicão do caralho, mano Não dá pra falar com esses caras aí, não, velho Deixa aqui, ó, deixa aqui Deixa meu carrinho ali parado Tudo nosso, caralho Belo carro, irmão Vai lá, pode ir lá, mano Caralho, você é louco Deixa eu verificar uma parada aqui Nossa, esse carrão, velho Esse carrão top, hein 26.652.000 Então, a minha ideia é o seguinte Fazer o evento mais top aqui, meu irmão Valendo Primeiro colocado a BMW O segundo 150k E o terceiro 100k, mano E aí já vai livrar nós Daquele dinheiro que a gente tem que dar Pros pessoal, tá ligado Já faz tudo de uma vez Então deixa eu ver aqui um negócio Vou ver se a polícia tá aí Pra tá podendo legalizar o evento, né, mano Aparentemente deu ruim Com um dos carretas furacão ali, hein Aparentemente deu ruim Vamos verificar o que aconteceu O que que deu aí, mano O cara ali atropessou, né A atropessou aí já era, irmão Aí já era Ah, o bom que esses caras não morrem, mano Esse cara é ET Cara, cara, caiu lá de cima E aí caiu numa carreta furacão Bebeu muito aí, ó Dá nisso aí, mano Ficou lá no alto, lá Bateu a cabeça no posto O que que tem cachorro? Rapaziada, dá um espaço aí Eu vou arrastar ele Dá um espaço, hein, rapaziada É, bota ele no carro E leva ele pro hospital, mano Não dá pra entender, né Que esse cara fica fazendo, mano Com a boca, olha lá Ficou com um, 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 o que, mano Ixi, prendeu Vai levar ele pro hospital Então, eu tô tentando Talvez o evento vai ser de Fórmula 1, cara Esse é aquele carro de Fórmula 1, tá ligado O evento de corrida Pra fazer mais sentido, velho O cara ali Eita porra Do nada surgiu um cara ali Ajoelhando, mano Que isso, jovem Tá caramba, mano Não sei se vocês viram ao vivo, hein, mano Então deixa eu ver aqui Só tentar resolver essa parada aqui Já volto Olha do que que vai ser o evento, irmão Olha esse carro de Fórmula 1, velho Nem ferrando, mano E a corrida vai ser de noite Isso aqui vai dar muito ruim, guys Eu tô fazendo um teste Olha a velocidade que isso chega, mano 323 Quero vir Nossa senhora, mano Eu vou ter que dar um Eu não vou participar dessa corrida, eu acho, velho Porque aí vai ficar ruim, né Eu quero ficar vindo de cima, mano A doideira que vai dar isso aqui, cara Eu acho que eu vou ver se tem como arrumar um helicóptero O cara tá aqui Ele vai organizar o evento pra mim Aquele cara ali, ele é administrador do servidor Eu acho que eu vou ver aqui, hein Calma aí, guys Então é outro cortezinho Então, guys Voltando aqui, ó Já tá certo, hein Vai ser corrida de Fórmula 1, mano Eu ainda vou decidir como que vai ser a corrida lá Mas o evento o cara já tá organizando Pra anunciar pra todo mundo Vai começar às 9 horas pra mim Então falta 37 minutos pra começar a corrida Então, antes disso Eu vou ter que ali dar uma avisada pro pessoal Como que vai ser Olha, agora ficou vermelho Olha, só tava meia hora Querendo que essa porcaria ficasse vermelha Agora ficou Então, vambora ali Que eu vou avisar pra eles, mano Vou avisar aqueles caras que tão ali também, ó Ó, pessoal Tem como ir ali na praça rapidão? Aí já tem uns caras ali parados No carro Ali tem dois carros parados Mas não tem ninguém A premiação O primeiro colocado vai ganhar Uma BMW mais 800 mil O segundo 500 mil E o terceiro eu acho que vai ganhar 200 mil E o terceiro eu acho que vai ganhar 200 mil Imagina, mano O cara Esse dinheiro a mais É o cara que tá organizando Que vai dar, mano Então, deixa eu avisar pro pessoal Tudo aqui Evento de Fórmula 1 Às 21 horas Primeiro colocado BMW M4 Mais 800 mil Segundo colocado 500 mil E terceiro colocado 250 mil, velho Evento de Fórmula 1 Esse eu quero ver, mano Isso vai dar muito ruim, guys Esse vai dar ruim, mano É a premiação dessa porra, mano Eu quero ver se não vai dar gente lá Nisso aí, mano Quero ver se não vai CV roubou a BMW Antes do evento Local... Caralho Ainda bem que tem polícia aí, ó Tem polícia Tá bom, velho Vai ter polícia aí, velho Esse cara tá falando Que vão roubar o carro, mano Caralho, esse carro É, então Eu vou organizar esse evento aí, irmão Vai começar às 21 Vai ser aquela lá de cima, lá, irmão Aquela do norte, lá em cima Não, eu te dou o meu carro ali Mais quentão Ô, seu carro é 3 milhões e meio Então, pronto, mano Esse carro já tá desvalorizado Tenho 4 milhões de quilômetros rodados já, mano Tô ligado Ah, o meu é novo O meu eu peguei ontem, pô Eu peguei semana passada Então Só tirou uma pira com ele aí na cidade Quando dá uma semana de comprada Você perde quase 90% do valor do carro Caralho Nada a vida, velho Tá doido Calma aí que eu vou ter que ver Essa parada da corrida aí, mano Eu tava querendo comprar um desse, hein Mas só que Já era, já comprei aquele lá Como é que é o negócio? Eu tinha aí que vai organizar esse evento É Eu e mais um pessoal aí Então, mano Aquele caminhão lá Eu passei, mano É o que eu falei pra vocês, tá ligado? Eu tava de feio Eu falei três dias Os caras nem me avisou Então Então No último dia que você me avisou Os caras me mandam mensagem aqui no celular Então, mano Eu mandei pra Eu falei pra eles, tá ligado? Falei pra eles um dia antes eu vender ainda Aí eu fui lá na sua oficina as duas vezes Perguntar se você tava lá e se você não tava Aí eu peguei e vendi pro cara, mano Então é boa Qualquer coisa Se tiver outro caminhão aí Qualquer coisinha Só falar aí pra mim Tranquilo, tranquilo, mano Eu vou lá pra cima lá Fazer essa parada da corrida Vamos lá, vamos lá Posso ir com você? Bora, bora Você pode me falar se tem seguro lá? Porque aí eu já ia num carro mais rápido Ué, a polícia tem que tá lá também, né? Que é uma parada já Ah, eu vou lá pegar a minha Pera aí, rapaz Eu vou lá pegar agora Eu sei que ele ia atropelar o cara ali de ré É, seu Tonho Eu tô Fiquei falido Que isso? Que que aconteceu? Tive uma BMW Não soube lidar com o dinheiro aqui Tô com 10 mil no banco só Aí, ó A oportunidade agora que você vai ter Vambora Essa é a única oportunidade que você vai ter agora Vou ter que trapacear aqui, seu Tonho Que isso? Aí você vai se desclassificar Tem que ser certinho, pô Não, não Não dá beijinho no juiz, entendeu? É, eu vou tá de cima olhando tudo Eu e mais um Que isso? Tem um helicóptero lá Nossa, bonita Não, duro que tem que passar essa chuva, né? Ah, então É porque eu não uso esse tipo de droga Pra mim tá um solzinho muito bom Ah, acho que não tem ninguém Ah, tem uns caras ali já, seu Tonho Tá vindo correndo aqui Cuidado Qualquer coisa, acelera aí Tá onde? Atrás da gente aqui É do mato aí Opa, pera aí Nossa, vai lá no mato aqui Sai, tio Você viu alguém ali? Eu vi, vi Tava correndo pra cá Ah, deixa ela quieta, irmão Vamos ficar por aqui, tá ligado? Não, não tem risco Já tem dinheiro Nada, que isso Eu tô com uma graninha na mão aqui Deixa ele falar Comentei no banco ali, guarda Ainda bem que você tem uma visão boa Que eu não vi nada, fi Eu olhei pelo retro Aqui, você vai ver o maluquinho correndo de preto ali O pessoal tá chegando O pessoal tá chegando Meu Deus do céu É, mas que porcaria é essa aqui, velho? Não, não É, não, porque eu sou mecânico O que é isso aqui, mano? Parece que ele tá guspindo aí, velho É, eu tô vendo isso aqui também Eu sei que eu tô organizando o evento aqui Que porra é essa, mano? Calma aí, a raça, eu sei Eu tô esperando o pessoal chegar aí Vai esperar o pessoal chegar pra explicar como que vai funcionar? Exatamente Caralho, mano, que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que cara parece a cuspida Fiquei muito longe do carro E o carro trancou Fiquei que usar a minha chave Ah, é Quer que eu não abri, aí? Tem mecânico aqui, ou não? Não, eu sou mecânico, eu sou mecânico Ah, mecânico aqui Caralho, mano É, esses carros aí Vai ficar bem aqui, não Um salve aí, meu irmão Salve, salve Vai chegando, vai ficando aqui, ó Vem pra cá vocês aí, ó Fica ali, ó Na arquibancada ali, ó Fica melhor Ainda vai fazendo a parada mais rápida aí Porque senão vai ficar de noite Vai ficar ruim Cuidado aí, ó Os pessoal ficando ali, ó Vai ficar melhor pra... É o que eu quero contar Quantas pessoas tem Não dá pra botar aquele monte de Fórmula 1 Aqui nessa pichinha, mano Vai dar muito ruim, velho Cara, isso aqui vai dar muito ruim, cara Se eu botar todo mundo, velho Tem a crescição dos bolsadores O que eu tô pensando é o seguinte Se eu botar todo mundo pra correr Com o carro de Fórmula 1 aqui Vai dar ruim, velho Peraí, peraí, peraí Peraí que eu tenho um bagulho ali Vocês esperam... É, tem que esperar o Samu também chegar E metade de equipe Se tem 16, faz duas equipe de... Faz três equipes Aí o vencedor dessas três... É, vai pra eliminação Dessas três equipes é o primeiro, segundo e terceiro Duas vezes ou três vezes Quem tá aí, rapaz Até tu vai participar dessa aí também É, a grana, né Grana, né? É, tô difícil a minha vida, viu Não, que isso Você vai em duas corridas ou três Aí você pega o primeiro, o segundo e o terceiro dessa E faz uma corrida com ele Ah, então, vou deixar o pessoal chegando aí Que a gente vai decidir isso aí Quer passar aqui? Quero não, eu quero só sentar, só sentar Então, o correto seria o capacete de todo mundo Mas, aquele carro... Essa pista é pequena Essa pista aqui é pequenininha, tá legal? Vou entrar aqui na motocicina Ah, mas sigo Então, faz o seguinte Segurança, eu não quero... Ah, não vai adiantar não Não vai adiantar o cara pegar o capacete ali, ó Vai despechar o beckzinho aqui, hein? Não, calma aí Só não que a gente vai dar um jeito Se a polícia não embaçar Só ninguém falar na hora que a polícia chegar, tá ligado? Não deixa eles verem Se botar na cabeça deles que tem que ter capacete, vai dar ruim Aí vai atrasar tudo lá Entrei a peça, né? Vai atrasar tudo Cara, aí é o Barrichello chegando É, tem uns caras aqui que tá preparado já, mano Tem uns caras aqui Eu vou falar pra vocês Minha cor, seis, sete, oito, nove Tem nove aí? Pera aí Eu vou contar aqui Eu, três, quatro, cinco, nove... Falta um, falta um, tá um, tá um Falta um, vai um pra lá Eu não sei contar Cadê? Eu não sei contar Vocês estão ouvindo aí já, né? Entrou no carro, aperta o botão barracês Entrou no carro, aperta o botão Aqui tem mais, aqui tem mais, é Aqui tem mais de dez É, então, era dez, tá ligado? Calma Meu Deus Deixa eu contar aqui Eu vou ficar ali no cantinho ali, ó Um vai pra lá Um vai pra lá, um vai pra lá Agora tem nove, vem um pra cá Vou ser de capacete, vai pra lá aí Fica aí Fica lá em cima, lá Fica lá em cima Fica aí pra todo mundo Sobe ali, sobe ali, ó, irmão Tá, o restante sobe aqui, ó O restante sobe aqui Deixa eu ver aqui Só vou ver, não vou participar não, hein Seis Não, então, sai daí Deixa eu entrar aí Ô, seu Tonhão Esse carro não tem dezesseis carros Ele é bom do carro ali, ó Faz o carro ali, ó Faz o carro aqui Ele tá testando o carro Ele não tá ainda não, cara Vai ser quatro Caralho, sim, menino Dez Um, dois, seis, quatro, cinco Que isso, mano Participa lá, mano Pra dar certinho isso aqui Aquele cara vai participar ali? Você vai participar, irmão? Vou, vou Ah, então tem dezesseis Certinho, velho Dezesseis, mano Calma aí, tá Dezesseis, não Dezesseis é com isso aqui e ali, ó Não, vai pra cá Vem pra cá, ó, o capacete Vem pra cá Não, não Tem dezesseis Porque o cara ali não vai participar não Ele falou Não, vou, não Não, não Não, não tem dezesseis Dezessete, aqui tem dez Não, mano Aí tem dez, mano E aqui tem seis Então Como é que é essa parada de salvação? É, então É dezesseis Dez mais seis Dezesseis, caralho Vai, então, a gente não vai, não Não, eu sei Não, eu sei É quinze, quinze É quinze Dez mais seis É oito Vou fazer quatro em quatro, então Quatro em quatro Tinha que ser esse daqui Quatro em quatro Quatro em quatro dá É mais fácil Quatro em quatro dá bom Só o primeiro? Em quatro em quatro Só o um classifica, tá ligado? Ah, então beleza Não, um não Dois Classifica dois Classifica dois Aí no final vai ficar oito Aí depois vai de novo Vai ficar quatro Depois vai ficar dois Um Certinho, mano Ou porque dos oito Já não Ah, esse carrinho aí Não, dos oito vai quatro E o quatro vai até o vencedor Porque o oito vai dar ruim Oito tá dando ruim Então, deixa eu explicar pra vocês aqui A premiação aqui Se alguém não viu Primeiro colocado vai ganhar Oitocentos mil Mais uma BMW Aquela vermelhinha que tá ali O segundo colocado vai ganhar O segundo colocado vai ganhar Quinhentos mil E o terceiro vai ganhar Trezentos Aquela BMW que tá ali A vermelhinha Primeira ali A M4 Só a pergunta aí Essa BMW é nova Ou é velhinha aí? Não, não é velhinha É semi-nova Mas é mais nova Do que sem Aí, meu irmão Aí você vai consultar Se você ganhar Vou fazer o seguinte aqui Eu já vou organizar Quem vai ser os quatro Primeiro Calma aí Chegou mais um aí, mano O cara que chegou por último Acho que não vai dar Então, acho que não vai dar não Porque tem o dezesseis certinho aí Não tem problema Vim pra assistir Tranquilo, tranquilo Vou fazer o seguinte Os primeiros aí Vai ser Macacão aqui Macacão preto Com vermelho Deixa eu terminar Que senão os caras vão achar Que eu tô falando coisa Esse carinha aqui Do zoião Não sei nem se ele me entende Esse poço Só fica cuspindo Esse caralho Vai você, ô De massa E vai aquele lá de trás O de branco lá É só escolher O daquela filha aí Calma, calma Todo mundo vai Dinheiro compra tudo, né? Cada um fica aí Vai, fala o número, ué Vai lá, ó Tem aqui, ó Hum, hum, hum Hum, hum Vai lá, pô Calma aí Já tem lá Dá save Dá save no botão aí Pega a chave lá Do seu lado Aham, vou pegar Só abisar eles ali Se não vai dar ruim, né? Tá, tá, calma aí Vai ter Vai ter Vai ter o botão save aí, hein? Como é que é o negócio? Quanto que a gente sabe Que vai abrir aqui Vai ter um tiro Vai ter um... Calma, calma Pode entrar no carro Olha o negócio, ó Vamos... Seu Tonhão, seu Tonhão Oi Não, não Então vai ser cinco voltas Cinco voltinhas Esse carro é muito rápido Cinco voltas é rápido Você avança até lá na frente Gente, esse carro é muito rápido Devagar, devagar Fica lá na frente Cuidado com o helicóptero, hein? Vamos correr Eu aposto que vai se matar lá naquela reta lá Você vai pra frente Cuidado com o helicóptero, hein? Cuidado, Elio São quantas voltas? Três? Cinco voltas Cinco voltas Cinco voltas Cinco voltas Cinco voltas Cinco voltas Seria possível alguém ter um sinalizador aí? Não, né? Tipo, dar um tirinho pra avisar Ah, tira eu posso dar Tá, guys Agora é o seguinte Eu vou subir aqui Os quatro carros já tá certinho, mano Como eu já tenho carteira de helicóptero Agora é o seguinte, mano Eu vou ficar na frente Tá ligado? Eu sou muito ruim pra guiar isso aqui, velho Nossa senhora Mas isso aqui tá bom Ficou até melhor pra nós pra ver, velho Por mim ele já pode dar um tiro lá, velho Aqui a gente consegue ver tudo, ó Pode ir, pode ir Cinco voltinhas, hein? Quando der a largada lá Ó, o cara lá vai dar a largada, hein? Ó Ele tá lá no meizinho Eu vou ficar aqui Fica melhor pra poder ver ali, né? Esse carro, eles são muito rápidos, guys, ó Eu vou ter que acompanhar de um jeito que Que dê pra ver, irmão Foi, largou, largou, largou Minha mãe do céu Ih, minha mãe do céu Vai ser difícil acompanhar eles Vai ser difícil Bateu um Bateu, bateu, hein? Bateu, bateu Ouvi um batendo Um cara já foi lá na frente O outro foi Um ficou Meu Deus Um ali já foi Um já foi Nossa, guys Tá muito ruim pra poder ver isso aqui, guys Eu sou muito ruim piloto Eu sou muito ruim piloto Sabotaram o meu carro O cara já tá falando ali no Twitter Não sei nem como Ó, tem uma vindo ali Tem outra aqui Ih, bateu, feio Bateu que eu vi daqui Ih, agora a gente achou um lugar bom pra ficar, hein Aqui é o lugar certo, hein Aqui dá pra ver tudo, ó Deu a corvinha ali por trás Tá tranquilo, chegou E aqui já é a segunda volta Passou por nós Esse aqui é o primeiro, hein Ó, o primeirinho Tá indo bem, ó Vamos ver Cara, esses carros são muito rápido, mano É 300 km por hora Terceira volta pra um Ih, passou outra mil Bateu sim, ó E esse, ó Bater? Também não bateu Só tem uns dois, véi Só tem uns dois Vamos ver aquela curva lá de baixo agora Vou ficar lá embaixo esperando ele chegar, mano Que tal o osso pra acompanhar, hein Não tá fácil Ó, chegou, chegou Hum, bateu, bateu, bateu Que eu vi, bateu O outro colou, o outro colou Ih, rapaz Aquele ali tá atrapalhando ali nos pessoal, hein É a última volta, é a última volta Vamos ver quem vai chegar em primeiro, hein Ah, já coração Que piloto ruim, mano Eu tenho que pilotar e filmar ao mesmo tempo É, os dois vão ser classificados Que que é isso? Por que que ele parou ali? Ah, o outro ganhou Aquele lá ganhou Esse aí ficou em segundo Minha mãe do céu O idiota parou, mano Essa largada ali na frente Beleza Aquele ali tá sabendo as regras Ué, não acabou não? Tem mais uma volta ainda? Acho que tem mais uma volta Eita, nós colou na parede Ah Foi boa, foi boa Foi ele ali A respiração da carro Rapaz, o que aconteceu aí Que o cara parou aqui do nada, mano? Ele errou? Já era a quinta volta Ele achou que tinha acabado Não, não Era a quarta Faltava um ainda Não, mas mesmo assim Se classificou os dois Se classificou os dois Que é dois caras classificas Só ficou nós dois Nem Exatamente Os classificados Fica separado lá, mano Fica lá na ponta Pra ficar melhor Deixa eu só ver ali Verificar algumas coisas Bom, guys Consegui arrumar um piloto Em outro helicóptero Agora acho que vai dar certo, hein? Pra ficar mais fácil É Pro cara me ajudar ali Tá, fica parado aí Fica parado É cinco voltas, hein? É cinco voltas Cinco voltas Quero ver, hein? Quero ver se é bom, hein? Acompanha, hein? Não, hein? Foca, foca em pilotar aí Fica tranquilo Vamos ver, hein, guys Vamos ver, hein, guys Agora eu quero ver Se a gente vai conseguir acompanhar Pô, tem um piloto ali agora Ixi, largou, largou Largou O cara lá foi mil a mil agora, hein? Que isso Já bateu um Já encostou no outro Eita, nós Ah, esse piloto aqui Tá melhor do que eu, velho Vou abaixar um pouquinho mais Se puder Aí, aí Eles vão voltar aqui mesmo Tá tranquilo Boa Tá, boa tomada Só tem três carros O outro já ficou pra trás Ah, beijo Marker Com sua F2002 Cara, que que é isso, mano? Já deram uma volta Uma volta completada O cara ali tá a mil primeiro, hein? Esse helicóptero não tá conseguindo acompanhar o cara O cara freou bem agora Ele tá vendo que tá tomando a vantagezinha Freou, que sabe O outro dá uma batidinha ali Tranquilo Tem um outro que tá muito lá atrás, irmão Ixi Olha onde que o outro bateu, mano Eita Eita Nós, mano Aí deu ruim ali, hein? Ficou ruim ali pro pessoal, hein? Vamos ver, vamos ver O rapaz ali já tá em primeiro novamente Segundo Terceiro Ali tá freando o que sabe É, o cara ali tá sumindo lá na frente, hein, mano? Esses dois tão se classificando aí pra próxima fase, hein? Que que é isso? Lá vem ele Um minuto e sete Mentira, vocês não tão fazendo nem 30 segundos, cara Esse aí é um obstáculo bom, mano Olha, olha, olha a corda que tá dando Ixi Nossa Bateu o bico O outro atravessou a pista e voltou Ali já era, hein? Ali já era Deu PT, hein? Tô vendo que não vai ter Vai terminar nem com o piloto, hein? Que isso, mano? O cara ali tá bem, hein? O outro tá vindo atrás É, o pilotinho aqui deu sorte, hein? Mas deu certo, velho Que eu não tava conseguindo não, velho Ah, esse aqui tá dando um destranquilo Esse outro aqui é só continuar de boa também Que já se classifica Se ele souber do regulamento Ele não precisa passar o outro Que já tá se classificando Que que é isso, cara A gente já completou 3 voltas, né? Ele tá indo pra 4ª volta Já tá indo pra 4ª voltinha Essa aqui é a 4ª volta, né? Mas vai só ir pra última, eu acho Ela bata que não tá completando, não Tranquilo, tranquilo Olha isso aí Caralho, o cara tá pilotando bem, mano Boa, boa O cara já fez a curva certa Eu também fiz a curva certa É ali na frente que tem obstáculo Vai bater, vai bater Não, o Dua fez a curva certinho Sem perigo O outro bateu, mas bateu bonito Mas conseguiu voltar pra pista Fórmula 1 aqui no Canal Tonhão Aqui, hein, moçom Que porcaria de massa Meu Deus do céu O Rodo Vai vir de ré, vai vir de ré pra zoar Vai vir de ré pra zoar Que isso, o cara passou de ré em primeiro Boa, boa, boa Nossa, o outro tá ali vai explodir Tá saindo fumaça Boa, boa Esse aí, cuidado Que esse aí ia tá quase explodindo Quem foi o piloto Dessa Ferrari aqui? Foi eu E o verdinho aqui Boa, boa Verdinho ainda voltou Terminou de ré, mano Aí sim Calma aí, meu Deus Caralho, se fosse na vida real Eu ia ter perdido os dois pés Esse cara vai me dar uma BM Cê tá malucão? Eita, que isso Que isso, que isso Eita, eita Que isso, mano É da noite Pô, meu irmão Pô, já sei que ele é coisa Calma aí, mano Pô, sai do coisa aí Meu Deus Meu Deus, o rapaz tá cego Só pode, mano É pra gente ficar um engeme assim Ficar ali, ó Quem vai ficar aqui, ó Não bora ficar aqui, não Ah, beleza Vem cá, velho Esse corrido tá boa Tá boa É o último evento, né Pra fechar com chave de ouro Tem que dar muito dinheiro Pô, tá errada ali A posição dos carros, hein Aí, essa altura tá boa Se bobear a última Vai ficar doido E vai todo mundo, meu irmão Quero nem saber Vou botar mais quatro carros ali, velho Vai dar ruim? Não quero saber, mano É piloto ou não é? É piloto ou não é? Tá ligado? Vai ficar oito ali, mano Três, dois, um Foi Caralho, o cara Quase queimou a largada ali, mano Ó, foi Foi, hein Piloto aqui agora Tá indo certinho, mano Ixi, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Eita, nóis Já comeu ali Aparente que sabe Já tá saindo fumaça Eita, aquele ali já era Aquele de trás já era Lá na frente Bateu também Nossa, bateu também Mas tô brigando Tô brigando Tô brigando Quero ver essa briga Ó, tá os dois Tá os dois Ixi, um atrás do outro Um colado com o outro É só saber jogar E não sair uns dois Do campeonato Vai lá Vai lá, mano Boa O primeiro, o segundo Esse aqui é o terceiro O quarto já foi de base A pista ali aparece E some do nada Tranquilo Tá tudo de boa agora, hein O massa é a largada, mano Eu já pensou oito Vai ser a última A última vai ser oito, irmão Fizeram a corrida certinha Tranquilo Eita O ruim que eu já fiz O regulamento, né, galera Mudado no meio Deludou nada, né, velho Tipo, vai dar errado isso Melhor fazer do jeito Que deu certo Do jeito que tem que ser, mano Segunda corrida Segunda volta Completada Em 23 segundos E 14 milésimos Pelo piloto Enhenschenheisen Enhenschenheisen Piloto número um ali, ó Que tá largando Na frente Já tô uma pista enorme Na frente Ficaram muito pra trás já Tem que ir já Tem que garantir O cara aqui já tá Olha só Eita Nois Carai Bateu bonito Aquele ali já era Já ficou No meio do caminho É só administrar Os dois E acabou, mano Terceira volta Ih, tem um outro Ainda vivo, ó O cara ressurgiu ali O mecânico capotou O mecânico Meu Deus do céu, mano Que corrida é essa? O mecânico capotou, velho Carai Esse aí agora entrou Na última volta, não? É a última volta? Ele parou lá Eu acho que tem mais uma Acho que tem mais uma O cara tá contando errado, mano Tem mais uma Deixa aí Uma hora Agora alguém vai ver ali Tem mais uma Não sei por que eles estão parados ali Bestão lá vai tomar a volta Ó, o cara vai tomar a volta Tem mais uma Deixa eu avisar de novo Tem mais uma Acorda Um só que completou Um completou Um completou Vai ser desclassificado Aquele cara ali, mano Quem é que tava aqui em terra Contando a corrida aí? Contando as voltas Eu ganhei aqui, rapazes Eu bati cinco aqui, ó Não, teve um que parou aqui Que parou com quatro voltas Só um completou cinco voltas Você já quer começar a botar na frente Quem é que foi o último, velho? Foi o último, ó O último aí que completou cinco voltas Foi eu, fui eu, rapazes Então, ele é que completou cinco voltas Eu avisei ainda Não, quem fez cinco foi ele ali, ó Eu avisei Ele foi lá Deu mais uma Não, mas eu avisei ainda, mano Foi que eu cheguei em segunda, então Então, não chegou Que não completou, né, mano Aí ia completar as cinco voltas Não, mas isso aí já era, mano Aí já era Aí já era Quem perdeu, acabou, galera Quem perdeu, aceita Quem perdeu, aceita Bora, galera Vai, vai Volta pra plateia Tem que ter contado, né, mano Volta pra plateia lá, vai É, só pra avisar, hein A corrida final vai ser entre os sete pilotos, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Não vai gravar de dois, não? Vai ser sete de uma vez? Vai ser sete de uma vez Vai, vai Aí vai ter que Vocês são os melhores, irmão Vocês são os melhores Dá um jeito, irmão Ó, cinco voltas, hein Contem Cinco voltas, hein A última aí Não contou, não Cinco voltas Quando você sai daqui Não é volta, não É que tem que completar uma Pra começar, hein Ouviu Cinco voltas Beleza Ó, a última vez O cara Só um Fez cinco voltas, mano A premiação é grande, mano Tem que dar um desafio Pra esses caras, né, tio Deixar facinho, não, mano Já tá ficando noite também Pra mim fica ruim, né Pra vocês assistirem também 21h40, mano Caralho, velho Olha aí Vocês falam que é facinho Gravar vídeo, né, mano Vai pra casa do caramba, tio Essa é a última bateria A outra agora já é final Aí, ó Eita, largou Eita, não O cara já bateu na largada, velho Puta que pariu O cara bateu na largada É foda, mano Meu Deus do céu, mano O bom que isso aí Já elimina os caras Que ficam batendo, mano Só fica os top, tá ligado Ih Meu Deus Os quatro O carro bateu, mano Os quatro, velho Nossa Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, mano É, mano Os caras não sabem administrar Tá ligado Eles sabem que é difícil É que também Muitos aí Nem pegou nesse carro Uma vez na vida, né, velho Vai tá achando que é moleza Ih, já tá fumaçando Esse aí vai dar ruim, velho Ó Perdendo potência Motor vai falhar Aquele ali Só se ele administrar, velho Ó Só vim devagarzinho Mas o de trás já vai pegar ele já Hum Tá fumaçando também Né Ó, aí Fizeram uma volta ainda Tá indo pra segunda agora Ih, ó Morreu Morreu o motor Morreu o motor Motor morreu Esse aí já tá indo pra segunda volta Eu tô vendo Que não vai ter nem pilot Essa bateria Só um pra passar de novo Quer ver, ó Aí vai ser seis a corrida final Valendo os prêmios Vamos ver, hein Eita, nóis Aquele ali já largou na frente Aquele ali só tá vindo administrando Aquele ali já viu Que ele já tá em vantagem É só administrar Aquele já vem pra terceira volta E o mecânico acertou o carro E um voltou É, tá dando sorte Vamos ver É que não era pra fazer isso Mas tá indo, vai É Era pra ser desclassificado Exatamente Quarta volta Essa aí é a última volta Vamos ver Última volta Ih, o motor tá fumando Do primeiro, hein Motor fumando, hein E o outro de trás Já tá vindo sentando um pé Hum Se motor falhar agora Esse cara vai se matar, mano Os dois motor tá falhando, mano Os dois, ó Eita, nóis Tá arrastando tudo Ele que sabe É agora, hein Vai acabar É, essa aí é a última Vai acabar É pra acabar Boa Cinco voltas Cinco voltas Acabou, acabou É, estompeiro só garantir Tá ligado Mas pode descer ali Desce ali Eita, nóis Meu Deus, mano Calma, calma Calma, calma Levanta, levanta Não, calma Eu ouvi Eu ouvi o barulho do vento Já, deu um pulinho Já, pô Calma Tive que trocar de piloto Porque o outro lá Se classificou Meu piloto, tá ligado Quero ver, vai Só a ver Só aquece É, é pra acompanhar tudo Volta 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 O cara já abriu lá Aí, 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 ó Já abriu Já abriu Ó, ó Acompanha, hein Quero ver se acompanhar Foca aí Um, dois, três, quatro Quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ué, seis Alguém já bateu? Ixi Bateu Eita, nós, três Bateu ali Rapaz Caramba Tá, tem cinco ainda Tem um cara se distanciando já Já tá pegando ali A primeira posição Já tá ganhando o prêmio Segundo, terceiro Passando Ih, já tá desenhando Rapaz, parece que os caras ali É, agora sim, ó É, agora sim, ó Quatro, cinco É um retão bom de ultrapassagem Essa pista É, retão aqui é bom Mas o problema é a curva Não tem como Exatamente Já deu uma volta Já tá indo pra segunda Tá vendo ali, ó Shredsizing primeiro Abrication segundo Segunda volta completada Tranquilamente Rapaz, o cara tomou uma distância O cara ali é bom, hein O cara ali é piloto, hein Que isso, velho Tomou muita distância, já era Ele ganhou Aquele ali já tá em primeiro Agora é pra garantir Que ele vai ganhar 500 mil, ó Segundo Ixi Tão batendo bonito ali, hein Eita, nós, batendo É, os caras Terceira volta completada, hein Nossa, o cara bateu na primeira volta, mano Tipo, na largada, velho Primeiro Segundo Terceiro O cara já tá indo pra quarta volta, velho Ah, já era o primeiro Primeiro ali Tá bonito, Flubishin Tá Bateu Parece que é um piloto de ver Não, mas esse aí Bateu Ele só deu uma raladinha, tá ligado Não, o primeiro bateu ali, ó Não, ele tá ali na frente, ali, ó Ah, ele aí, ó Na frente, aí, ó Quarto Quatro voltas na última volta Volta já Sozinho Ih, bateu Agora, ele bateu lá embaixo Aí, veio na reta Vem na reta Vem na reta É a última volta pra ele Ele vai Vai completar agora O rapaz vai ganhar 800 mil Mais uma BMW Agora é só passar na linha de chegada E vai ganhar Ganhou O cara ganhou lá, mano Ele só tá garantido Calma, calma Calma, tem outros carros ainda Calma, calma Vou dar uma baixada só Três Esse cara aqui tá ganhando 800 mil em dinheiro Não, esse aqui Dinheiro vivo Tomara que todo mundo aqui seja pessoa do bem Sei de nada, sei de nada Pessoa do bem Assim, longe de mim Fazer esse tipo de coisa Longe de mim Tentar ser Senhores, pode entrar pensando Presta atenção Tu é 800 Tu é quanto Tu é de verde 500 500 500 mil Que rapaz, é demais Esse outro é um milhão e meio Ó Pega um carro Os quatro Os três aí Vai lá pro banco Quando você chegar lá no banco Vocês me ligam Que eu vou lá e dou o dinheiro Senão vocês vão se assaltar Qual o banco? Qual o banco? Qual o banco? Qual o banco? Qualquer banco aí Você vai representar Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vem comigo Você que eu tenho que passar o carro Cadê o rapaz ali Carro de ninguém Tem do carro O carro é de QNBH O carro é de QNBH Beleza Deixaram uma moto aqui Trancando a porta do meu carro Tranquilo Eita Esse cara quebrando tudo ali Aí eu não tenho nada a fazer Né, irmão Dico o que eu tenho Agora eu tenho que passar a chave Pro cara lá Vou lá pra Pra cidade Lá na garagem E vou dar a chave desse carro Pra ele O cara ganhou O cara ganhou uma grana Hein, mano 800k mais Uma BMW Pô O cara do evento Eu Eu ia dar menos dinheiro Tá ligado Bem menos Mas aí O cara do evento Quis botar mais grana Tá ligado Porque o servidor vai dar wipe Né Aí ele pensa Não, bota mais grana Né Que o prefeito Bota mais dinheiro Não sei o que Aí Então Tá bom Agora eu vou lá E vou dar o carro a ele É, o eventinho foi maneirinho Cara Só que ficou meio noitezinha Ficou meio Mais ou menos Pra assistir Mas tá tranquilo Mais ou menos Eu tô aí Muito obrigado Por nos fornecer A quantia De oito coletes Para os Cria Oito coletes Para os cri Mais ou menos Aí, cheguei Calma, deixa eu te passar a chave aqui do carro Top Aí sim Carro 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 800 mil No bolso Agora tá top Exatamente Esse carrinho é massa Cuida bem dele Meu Deus do céu Melhor Melhor Máscara Vai lá Vai lá Abraço agora sim, o cara sai de BM ali BMW top aquela linha não é por nada não então deixa aquele like, compartilha valeu, falou e até o próximo vídeo de amanhã fui Tchau